Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Eu ia trabalhar hoje dia 31 de dezembro, último dia do ano E eu vou ver se dá pra eu gravar um pouquinho aqui e um pouquinho ali hoje para vocês Ontem não deu tempo de eu gravar nada, 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 nada mesmo Porque pela manhã eu tive que sair para comprar insumos, para repor os materiais que eu preciso trabalhar Às 14 da tarde eu fui trabalhar, trabalhei até às 8 da noite e cheguei em casa às 9h30 Cansa décima! E não deu tempo de gravar nada, gente, assim que hoje eu vou ver, né? Como hoje é o último ano, 2021 Então eu agora vou indo caminhando, que às 10h30 tem cliente para depilar, tem cliente para fazer unha, tem cliente para fazer pés E é isso, hoje eu estou na correria Trabalho, 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 trabalho Graças a Deus! Gente, chegando em casa agora, 17h44, termina no 2020, bem, né? Terminei com trabalho E se tem trabalho, tem din-din, né gente? E aí vai esperar o novo ano que entra, 2021 Vou estirar aqui a máscara porque eu já estou entrando em casa E aí estou um pouco cansada, mas agradecida porque se a gente tem trabalho, a gente tem din-din E espero que 2021 seja maravilhoso, né? Com muito trabalho, pero com muito trabalho mesmo E com muita saúde, com muita paz, né? Que 2021 seja melhor do que 2020 E aí vou ali no supermercado chinês rapidinho Encontro algumas coisas que focam para casa O bom do supermercado chinês é que eles não fecham, né? Eles trabalham o dia todo Então eu vou rapidinho, já estou aqui com a mochila de dois mandatos E vou rapidinho e vou voltar para casa porque a bicha está cansada, meu Deus Trabalhou um pouquinho e já cansa, né? Aqui do supermercado chinês E aí eu comprei raviolis E vou fazer ravioli com atum e salsa de tomate Não vai ter noite de gala, não vai ter mesa de gala, não vai ter roupa de gala Não vai ter nada de gala, gente Vai ser simples mesmo Porque é um dia a mais, né? Amanhã é 1º de janeiro de 2021 Então amanhã é o ano novo oficial Mas hoje vai ser assim, gente Simples E aí eu vou cozinhar só para não deixar passar batido Mas vai ser bem simples E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui eu coloquei lomo de atum. Bem rapidinho, bem fácil, bem prático. E agora eu vou apagar o fogo. E vou deixar repousar com cebolinha verde. Ó, que aqui é conhecido como cebola de verdeu. Olha que lindo. Aí eu faço assim, ó. Eu gosto de colocar no final pra dar aquele gostinho saboroso na comida. Com a cara boa. E aqui eu fiz bem simplesinho, gente. Coloquei cebola, coloquei tomate, três tomates que tava na geladeira que já tava querendo ficar feio. Coloquei os três. Coloquei pimentão vermelho. E coloquei um pouco de casa creme, azeitonas. E ficou assim, ó. Ui. Uma delícia, né, meu povo? Eu quero mostrar aqui pra vocês também uma comida típica daqui da Argentina, ó. Ravioles de ricota. E no supermercado chinês, vocês encontram ravioles de presunto e queijo, ravioles de frango, ravioles de verdura. E essa daqui é uma massa. É típica daqui da Argentina, ó. Vem assim nessas bolsinhas que diz, ó. Rende três porções. Cozinha aproximadamente dez minutos. Esse vai ser o nosso jantar de hoje. Com a minha salsa de lomo de atum. Vocês gostaram? Querem mais? Temos a água fervendo já. Coloquei já água quente com um pouco de sal. Para facilitar o meu lado, para adiantar o meu lado. E a continuação. Javioles de ricota, ravioles de ricota, massa mais finas, mais cremosas. Patrocínio de la sardinha. Gostaram? Vá no supermercado chinês encontrar o seu. Gente, tomei banho. Coloquei aqui essa blusa. Passei um batom. Só para não ficar com a cara da derrota. Estou perfumadíssima. O jantar já está pronto. Vou mostrar para vocês. Tcharam! E esse é o nosso último jantar. E olha só que delícia. Hum! Bom jantar para nós! E de sobremesa, chocolate. Ai, eu adoro chocolate! Oh, gente! Que delícia! Bom demais! Vocês querem? Vocês querem? Vocês querem? Vocês querem? Comem! Hum! Bom demais! Gente, vou encerrando o vídeo por aqui Bom final de ano para todo mundo Um beijo A gente se vê em 2021 Tchau, gente Tchau, gente